Abraão e Noé, dois gigantes da fé, mas apenas um carrega o título de pai da fé. Por quê? Noé confiou em Deus quando tudo parecia uma loucura, uma arca no meio da terra seca. Ele obedeceu, salvou sua família e marcou a história da humanidade. Mas sua fé foi como um raio, brilhante, intenso e pontual. Abraão, sua fé foi uma chama. Não apenas ouviu uma voz misteriosa dizendo vá, mas deixou tudo, sua terra, sua casa, sua segurança. Durante décadas enfrentou o silêncio de Deus, promessas ainda não cumpridas e dúvidas que o atormentavam à noite. Mas mesmo assim ele esperou. E quando Deus pediu o que ele mais amava, seu filho Isaac, Abraão obedeceu. Com lágrimas nos olhos e confiança no coração. A fé de Abraão não viveu apenas para si, tocou gerações, atravessou séculos, alcançou a mim e a você. É por isso que ele não é apenas um exemplo, ele é um legado. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Enquanto eu orava e estudava esses dias, me ocorreu a seguinte pergunta. Por que Abraão é o pai da fé e não Noé? E por que isso me ocorreu? Porque Noé creu antes de Abraão, digamos assim. Noé desenvolveu uma fé muito firme e profunda no chamado de Deus para a construção da arca. A partir desse ponto, o Espírito Santo me conduziu a algumas reflexões. A primeira delas é o papel de Abraão no plano da aliança. E nesse sentido, veja o que está escrito em Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. O Senhor Deus estabeleceu Abraão com uma aliança eterna. Prometendo que ele seria o pai de muitas nações e que através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, a partir da abrangência da promessa, nós vemos que existe uma diferença já muito profunda entre o relacionamento de fé entre Noé e Deus e Abraão e Deus. Essa aliança é fundamental no plano de salvação porque ela aponta diretamente para a vinda do Senhor Jesus, o descendente prometido. Como o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Noé foi chamado por Deus para preservar a criação e ser testemunha da justiça divina, como está escrito em Gênesis capítulo 6, versículos de 9 a 22. Mas a missão de Noé está mais relacionada ao julgamento e à preservação do que à formação de uma linhagem redentora. Por outro lado, a fé de Abraão tem um impacto em toda a humanidade e gerações por intermédio do Senhor Jesus. Não é à toa que em Mateus 1, capítulo 1, nós lemos no registro da genealogia do Senhor Jesus Cristo que ele é filho de Davi e filho de Abraão. Então, embora Noé tenha crido antes, mas o tipo de aliança que o Senhor Deus faz com Abraão é diferente. Abraão nos ensina que obedecer a Deus traz bênçãos eternas. Sim, o apóstolo Paulo até fala sobre isso em Romanos 4, versículo 16, dizendo que as bênçãos prometidas a Abraão, os descendentes deles, não apenas os que estão debaixo da lei, mas os que se achegaram a Cristo pela fé, são herdeiros dessa bênção. Então, perceba o impacto dessa fé. Em segundo lugar, Abraão é um modelo de fé para todas as gerações. Nesse sentido, veja o que está escrito em Romanos 4, versículo 11. Assim, ele é pai de todos os que creem, mas não são circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. A fé de Abraão não se limita a um ato único, como a construção da arca por Noé, por exemplo. Mas a fé de Abraão envolve todas as áreas da sua vida. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, ele confiou em Deus para sair de sua terra, para esperar por um filho da velhice e para depois sacrificar esse filho. Abraão, como pai de muitas nações, sendo exemplo para todos os que creem, isto é, tanto os judeus quanto os gentios, ele possui, digamos assim, um papel fundamental na revelação do plano redentor do Senhor Jesus. Em Romanos 4, versículo 11 a 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo assim, ele é pai de todos os que creem. Por quê? Porque os aspectos da fé estavam envolvidos em todas as áreas da vida de Abraão. nos seus movimentos, nas suas decisões, na forma como ele lida com o Ló, por exemplo, no sentido de escolha, dar prioridade a Ló quando ele tinha essa prioridade, na forma como ele se relaciona com Deus. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção em Abraão é a sua piedade. Da onde quer que ele ia, ele erguia um altar ao Senhor, ou seja, ele mantinha sempre Deus por perto. A Bíblia diz que Noé, da mesma forma, andava com Deus. Noé é lembrado como um pregador da justiça e um exemplo de obediência. Por outro lado, Abraão é apresentado como um modelo universal da fé salvadora em Jesus. Eu não sei se você vai conseguir, por meio de uma mensagem só, compreender essa diferença. Mas ela é importante, porque ser filho de Abraão significa viver em obediência e confiança pela fé. Pela fé, em uma sociedade, em um mundo e muitas vezes em uma igreja que nos chama e estimula a fazer tantas coisas, o aspecto mais importante do relacionamento com Deus é a fé. Obviamente que as nossas obras acabam sendo santificadas pela nossa fé. Se Tiago, em sua carta, deixa isso muito claro, que a nossa fé deve ser seguida por obras. Mas em Tiago capítulo 2, versículo 23, ele diz o seguinte. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ou seja, o relacionamento entre Deus e Abraão, a sua vida aponta para a fé que salva, independente da origem e da cultura. Abraão é o modelo de fé que eu e você devemos seguir. Nesse sentido, Abraão está muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Quando ele vai sacrificar Isaac, por exemplo, ele não espera que o menino o justifique. O apóstolo Paulo, falando sobre esse episódio, ele diz que Abraão cria naquele que era poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, ele acreditava que de alguma forma Deus ia dar um jeito, porque aquele era o filho da promessa. Ou seja, sempre foi por fé. Um outro aspecto, em terceiro lugar, que diferencia Abraão de Noé, é que em Abraão, o Senhor Deus apresenta uma promessa de bênção universal. Isto é, a todas as nações e gerações. E nesse sentido, veja o que está escrito em Gênesis 22, 18. Por meio dela, sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Enquanto o Senhor Deus fez uma aliança com Noé para nunca mais destruir a terra com o dilúvio, a aliança com Abraão tinha um propósito muito mais abrangente, profundo e espiritual. Porque a promessa a Abraão incluía um herdeiro que traria salvação a todos os povos, a todas as nações, em todas as gerações. E isso foi cumprido em Jesus Cristo. Essa dimensão ampla, universal, dá a Abraão um papel fundamental no plano redentor do Senhor Deus. Enquanto o papel de Noé permanece em um marco importante da história, um ponto de recomeço, mas muito pontual. No caso de Abraão, ele obedeceu. E essa obediência abençoou não apenas a sua geração, mas todas as famílias da terra. Podemos perceber que a fé de Noé foi situacional e a de Abraão contínua. Eu vou explicar. Veja o que está escrito em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Noé confiou em Deus no contexto da construção da arca relacionada ao julgamento da terra pelo dilúvio. Sua obediência é admirável, obviamente, mas está mais ligada a um evento único. Já Abraão, por outro lado, ele demonstra fé repetidamente ao longo de várias décadas, em diferentes circunstâncias e desafios. Eu acredito que lendo o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, você vai conseguir entender melhor. Veja o que diz o texto. Há muitas pessoas, muitos cristãos que são muito bons cristãos na igreja. Há muitos cristãos que são muito bons cristãos enquanto pregadores, enquanto cantores, enquanto servem na igreja. Na igreja, eles são ótimos, mas quando saem da igreja, no trabalho, na vida cotidiana, como marido, como esposa, como filho, não conseguem desenvolver esse mesmo aspecto de fé. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando e a Escritura fala ao referir-se a Abraão. Abraão não era um bom crente só na igreja, só quando estava pregando, só quando estava cantando, só quando estava no trabalho, só quando era pai. Abraão era um crente fiel em todas as áreas da sua vida. Abraão nos mostra que cada etapa da vida é uma oportunidade para crer. Esse estudo abriu muito a minha mente, a minha perspectiva sobre o que significa viver pela fé e como e por que Abraão é o pai da fé. Porque a sua fé não se desenvolveu somente em um ponto da sua vida, mas em todas as áreas da sua vida. E esse é o chamado para mim e para você. Deus não está à procura de performance. Ele procura homens e mulheres de Deus que o adorem em espírito e em verdade. Alguém que ande e viva pela fé. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças pela fé que nos une como filhos de Abraão. Pela promessa que alcançou não apenas uma nação, mas todos os povos por meio de Cristo. Obrigado porque, assim como Abraão, somos chamados a confiar em Ti, mesmo quando não vemos o caminho completo. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé e não pelo que vemos, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Ensina-nos a obedecer como Abraão, que deixou tudo para seguir Tua voz e a entregar aquilo que mais amamos, confiando que Tu sempre tens o melhor para nós. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém. Jesus e a Bíblia mantido também com a sua ajuda. Por isso, considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta pelo pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Aguas Vivas. E a você que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos estar orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Vivendo pela fé. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.